E a Sakura são ninjas, mas não dessa dimensão, não dessa dimensão, é de outra dimensão, e vocês lutam o taekwondo também, é isso? Isso, a gente luta o taekwondo, a gente luta, que também facilita na caracterização do personagem, facilita pra fazer várias intérpretes, é meio legal. Mas nunca precisaram usar não, pra defender o planeta de ninguém, nunca precisei, mas é bom saber né? É bom saber, vai que precisa né meu amigo, muito bem, então obrigado, Andressa Lucas Costa, muito obrigado, obrigado pelo cafezinho também, Jájá eu vou tomar que tá aqui, nada. Agora deixa eu falar do Douglas gente, vocês devem conhecer, o Douglas tá arrebentando, jogador de vôlei do Brasil, a gente acabou de ver em quadro o Douglas Souza com a seleção masculina de vôlei, ele tá fazendo um sucesso danado, não só em quadra, deixa o cafezinho que eu vou beber, não só em quadra, mas também em outros cenários durante esses jogos, ele é o novo queridinho do Brasil.